Já tá gravando já, Roque. Ah, tá gravando? Ficou bonita a foto, hein? Vocês vão gravar primeiro? Olha isso, todas as fotos aqui. Não gravou? Aquilo lá? Olha isso. Vai, vai, vai. Roque, vai. Roque, tá na foto, Roque. Tá no retrato? É. Não é foto, é retrato. Legal. Agora deixa eu tirar o carro, a gente vai junto com a gente. As duas cantoras, né? Vai no meio, então, você. Não, você que toma no meio. Vem de um sonho, não, mulher. Lá, um, dois, três, e... Pronto, ó. Legal. Vamos, vai. Alguém tira aí. O amor é a Amora. É. Eu vou ensinar essa câmera a falar, vocês vão ver se eu tiver. Vem, meu nome, Nisse. Vem, então, tirar a foto lá. Vem, eu falo com a Rosângela, vem. Ah, então tá. Ela quer tirar a foto. Vem, mano. Ela quer a vinha de mim. Posso fazer já agora? Tá no banheiro? Ô, Roque, Dá uma olhadinha aqui pra mim, por gentileza. Vê a posição aqui, por gentileza. Vai fazer de novo? Vou. Eu vou no tubarinho diferente. Pirituba, Morro Grande, Freguesia e Cantagalo. Que é a região aqui que tem... Vilióreo. Vilióreo? É, eu moro, pai. Viliadinha, Elisa. Parque Tietê. Vilióreo, Morro, Parque Tietê. Certinho aí? O zoom dela é 8 ou é 80, né? É, o zoom dela não tem show. É isso aí, ó. Você tá enquadrado. Tem que ser isso aí. Tá. Tá? Você vê isso no tribunal... Vamos lá, vamos lá. Isso aqui eu vou divulgar pra cá. Ai, meu Deus. Morro Grande, Freguesia, Pirituba, Cantagalo, Tamo Junto e Misturado, Cono e Minonato. É... É muita felicidade, pode crer muita alegria. Meu Deus. Escreve. Escreve, mas é muita coisa. É muita alegria, é muita avisada. Nós estamos aqui na TV. Isso, isso, isso. Isso, isso. Isso, isso, isso. É, gostei. Aperta aqui, né? Não tá vermelho ainda? Tá vermelho. Tá gravando já. Tá gravando. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver. Deixa eu conferir dessa vez. Deixa eu ver. Ai, essa senhora que diria... É, o lugar de vermelho. É, o lugar de vermelho. Ele vai lá e... Tá, viu? Vamos, vamos. Pelo amor de Deus. Vamos lá. E desliga. Tá funcionando ali, desliga. Não esquece de Perus. Tá com o gole, Brasil. Então fala pra ele, Zé Boa. É, Pirituba, Pirituba. Esquece o São Miguel. São aí, São Miguel. Cara, esquece que tá em Paulista. Tá em Paulista. Ô, Milton, não atrapalhou. Não esquece, já nem cruzei. Não esquece. Atenção, Vila Mirante. Piquiri e Cantagalo. Tamo junto, misturado com a Noemi Nonato. É muita felicidade. É muita... Não, é muita alegria antes, né? É muita alegria e muita felicidade. Tá bom. Atenção, Vila Mirante. Morro Grande e Cantagalo. É muita felic... Não, é muita alegria. É, meu Deus. Não, Adil, isso é mentira, meu Deus. Pera aí, pera aí. Alegria. Atenção, Vila Mirante. Piquiri e Cantagalo. É muita alegria. É muita felicidade. Tamo junto e misturado. Não. Não é Mino Nonato. Não é Mino Nonato. É porque ele tá no fim. Eu pensei que ele tá no fim. Ele tá no fim já. Isso. Isso. Não é Mino Nonato. Aponta pra ela quando fala. Tá. Quando fala, ele vai apontar. Atenção, Vila Mirante. Morro Grande e Cantagalo. Tamo junto e misturado com a Noemi Nonato. É muita alegria. É muita felicidade. Tamo junto e misturado. Na TV de Rádio. Atenção. Obrigado. Que coisa. Vou fazer o mechão da pizza também. Vem, Mildo. Ficou legal? Vou fazer o mechão da pizza também. Bora? Vamos. Vamos comer pizza? Bora. Mas aí você vai ter que dar a pizza pra gente. Vai ter que dar a pizza. Então beleza. Cadê seu de hoje? Pra quando? Pra quando? A pizza. Pede seu amor e eu fico aqui junto. Bora. Vai ter que ficar atrás aqui, né? Quer mim essa cá? Tá comendo todo mundo.